Só salve o família, mano, gordinho aqui na voz, família, trazendo mais um vídeo só pra vocês, então já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, mano, e fortalecendo a gente aí, demorou? Me seguindo no Instagram, que é o robomotet.play, está passando aí na tela, então é nóis, valeu família! Mano, tamo aqui na pista hoje, tamo com essa S1000, SXR1000, né mano, daquele jeitona, né família? Do parceiro lá da comunidade, né mano, peguei emprestada com ele pra gente vir fazer umas correrias aqui, e mano, tamo na rodovia, Essa aqui é a chave do enquadro, mano, tô todo de Flamengo com o tenizinho, cê é louco, vou pegar até o telefone aqui, mano, pra gente já tirar aquela selfzona assim bolada E aí família, tô equipado hoje, mano, tô sem bag, mas tamo online nas entregas aí também, né família? Entrega que eu digo, eram outras coisas que eu vim entregar, né, mas não vem ao caso agora, opa! Vamos subir na motoca aqui já, né, aquelas coisas todas assim, ó, já vamos meter a marcha, vamos encostar lá na comunidade lá, mano, que mais tarde tem entrega de motoca aí, né família? Não sei se eu faço com essa aqui, ainda tô desenrolando com o parceiro meu, né mano, pra ver qual moto que não bebe muito, né mano? Mas aquelas coisas todas, né família? Deixa eu ver aqui pra gente poder já dobrar aqui a esquerda aqui Passando carro pra caraca, mano, vou cair aqui de canto mesmo, piloto do chefe aqui, mano, tá ligado, ó? Que é piloto de fuga, mano, ó, cê é louco, mano, passa aqui em frente aquela antiga casa do mano Deluxe aí, né família? Mano, vou fazer a volta aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer a volta aqui, consigo, mano, tá mais suave Vamos já virar aqui, ó, ó, carro vindo ali, ó E aqui a gente já chama também, ó, chama no grau Chama que vem, eita! Quase que eu morri agora, tio Cê é louco? Mas vamos que vamos, né mano, na chamada aqui, na tocada de monstro, né família? Vamos tocar a vida louca aí online, ativo daquele jeitão E mano, comenta aí o que a gente pode estar mudando nessa série aí, mano, pra poder estar aumentando o feedback Pra saber que vocês estão curtindo, demorou? Mano, vamos cair de cantinho aqui, ó, segura aí Meu parceiro, isso aqui é um foguete, mano, ó Isso aqui eu ainda vou ter uma dessa aqui na série, hein família, cê é louco? Ó, um foguete da NASA, tio Passa em frente o batalhão como? Chaveando tudão, tio Pouco papo, mano Ah, brechô é aço, filho A vida toda, ó Mano, ela tô acelera, ela chama que vem, ó, vambora Vou deixar ela cantar, família, vou deixar ela cantar, hein Só o barulhinho dela de fundo pra vocês aí, ó Coisa linda, papai Amassa, filho Cê é louco, família, chama que vem, vamos partir, né mano? 160, 70, 180 Dá 200 muito rápido, família É que esse painel tá limitado a 180, mano Mas se for parar pra contar, a gente já tá mais de 200, mano Ó, chamada reduzidinha aqui, ó Já vamos cair aqui de canto aqui Bom que a gente já cai na comunidade, né família? Aquelas coisas todas Mas eu vou dar uma aceleradinha aqui Que eu quero pegar ali um poxa ali também, mano Que a gasolina ali é melhor Oi Eita, passei direto da entrada Mas não tem coro não, mano Já segura, eita, segura aqui, ó Fazer essa barbeiragem aqui, família Os caras ficam loucos comigo, mano Aí, tomara que o dono da moto não esteja assistindo o vídeo, né mano? Que se estiver assistindo o vídeo, parceiro Vou cair de contramão aqui mesmo, ó E voado, filho Sem... Sem caô, mano Eita Ó, eita O cara rodou, mano Quase que bateu Quase que ocasionou um acidente aqui agora, mano Então, família Não faz isso com você que tá assistindo esse vídeo aqui, mano Ó Segura aí, tio Vamos partir, mano Cai na rodovia aqui de novo aqui, ó Ó, chama que vem Tem um posto ali que é brabo, mano A gasolina ali tá mais barata E aí, mano Como é que tá a gasolina na cidade de vocês, mano? Comenta aí Aqui tá assim que porrada, mano Quase seis remerés Olha aí, meu retrovisor, filho Não tem cão não, mano É pouco papo, filho Ó Vem de cantinho Mano, vários sinal vermelho que nós avançam Tô nem aí mesmo, mano Carro o dono da moto que estiver assistindo aí Valeu, meu mano Valeu, mano Douglas É nóis Aí vamos cair aqui É do outro lado da city, família Ali pro lado ali das periferias ali, tá ligado? Tô caminhando em favela, né, mano Periferia aqui, falei, rapaziada de São Paulo, mano Tem alguém de São Paulo me assistindo aí? Dá um salvinha aí, mano Dá um salvinha, cachorro Ó Segura aí, tio Tentei no tanque e ferrou, mano Limitou Jogar de canto aqui é só caminhão, tio Que também é carga pesada Se der ruim É, é, é Morte a vida toda Você é louco, ó Cortão de giro Na orelha deles, ó Vem Vem conhecer os pitbull do FV Vai Aquelas coisas todas, né, manos Vamos gostar no posto ali, família Vou cair de cantinho aqui, ó Vou cair de cantinho Nada Vou subir aqui de novo, ó No grau ainda Eita Quase, mano Que eu me ferrei agora, mano Você é louco Mas, família Vamos dar uma segurada aqui Vou descer no posto ali E mais tarde A gente tá de volta aí, beleza, mano? Online nas entregas E rotina Demorou? Então, tamo junto E vamos que vamos Segura aí É, família Tamo online aí de novo, né, mano Voltamos Mano, tô logo de golfeira agora, né, família Que eu vim aqui na No bar do parceiro meu Que é dono daquela moto Que a gente tava no início do vídeo Eu tô ajudando ele desde cedo, né, mano Então, ele me deixa Focar na viseira dele aqui, né, mano Na navega dele Como diz o Clebim da Estila Dub Mano, ele lançou logo um golfão, mano O moleque é novo Igual nós assim, família Logo mais eu vou gravar com ele É porque ele tem vergonha Ele não gosta muito Mas, mano Pega a visão dessa nave Que tá com ele, mano Golfão Esse aqui não me engano é 2020 Coisa linda, né, mano Ó Cê é louco E nós tá como? Tá de golfeira hoje, né, família Então Pega a visão É isso aí, né, mano Mas, família É o seguinte Eu não vou cair de rolê hoje de golfe, não Vou ver se a gente marca Pra dar um rolêzinho noturno aí de golfeira Escutando as musiquinhas aí Fazer uma playlist no golfe O que vocês acham, Amanda? Vai comentando aí, demorou? Mano Eu vou já encostar ali na casa dele Porque eu vou pegar a BMW Pra gente fazer mais entrega noturna aí Demorou? Aquelas coisas todas, né, família Ele falou que ainda tem muito projetinho Pra fazer aqui no golfão Então vai ficar muito bonito Então no decorrer dos vídeos também A gente vai tá Aí andando um olhar com o carro dele Então, família Já vai acompanhando os vídeos aí Demorou? E é isso aí, ó Só ver aqui, mano Aí, esse carro tá muito bolado, família Teto solazão Ó Os quatro vidros abertos Isso aqui é carro de malandro, né, família Carro de ladrão Aquelas coisas todas, né Mas, família Vou falar pra vocês Eu tô um pouco com medo hoje Porque o aplicativo tava um pouco mais dinâmico E não tinha... Parece que não tinha muita gente fazendo pedido, não Então a gente pode demorar um pouquinho nisso aí, né Mas, seja o que Deus quiser Vamos ver o que vai rolar, né Sinalzinho demorado também Estilzão reclamando ali pra caraca Nunca vi, mano O povo dessa cidade reclama mais que tudo, mano E os caras ficam de rolar aqui a noite toda, mano Se tu passar aqui de madrugada Os caras tá aqui reclamando Meio dele, né, mano Vou cair de cantinho aqui, ó Vou dar uma aceleradinha aqui, ó Puxa aí, ó Sinalzinho vermelho Opa Tá maluco, filho? Vou passar aqui Eu ia levar todo mundo, né Mas aí não tem ninguém Que te passa aqui, ó Verdeu na hora que eu passei, ó Cê é louco, mano A casa dele é por aqui Ali, ali Já vi a moto ali de cantinho, né Já vamos fazer a volta aqui É bem perto do antigo condomínio, né Os caras infelizmente destruíram Os caras tentaram botar a favela ali Ai, mó merda ele, mano Sempre tem um carioca pra inventar alguma coisa, né, mano Rapaziada do Rio aí, tamo junto Também sou, é nóis Aí, deixa eu ver aqui Pra gente poder encostar na garagem dele aqui, ó Rizão de cria Gostei dessa casinha dele aqui, mano Se um dia ele quiser alugar Eu vou alugar essa casinha dele aqui, ó Aí, ó Na ver a tópia dele, né, mano Ó Logo golfão, tio Pega a visão Cê é louco Tá muito bonito, família Mas Isso não vem ao caso agora, mano Vou dar uma entrada ali Vou botar minha luva ali Vou pegar minha bag E vou devolver a chave do carro pra ele Demorou, família Então A gente já tá voltando aí, mano Que aí Tá muito top essa cena Cê é louco É nóis Cê é louco, família Já deixei o foguetão ali Um pouquinho mais pra frente, né, mano Já tá ligada E olha que top, mano A primeira lâmpada dela aí, né, mano Farol baixo Muito top, né, família Os dois já liga logo Os de cima E também os milherzinhos, né Top demais Família O golfão do parceiro já tá aí Já tô com a bagzinha aqui Já tô equipado E, mano Eu já vou lá pra Pro ponto onde toca mais entrega A gente já vai encostar lá Daquele jeitão, né Mano A gente vai ter que um pouco mais atividade Como eu tava falando com o parceiro aqui Que essa moto aqui é chave de ladrão, mano O ladrão vem essa aqui É certo querer roubar, né, mano Desligar o farol aqui Pro painel ficar clarinho Assim, daquele jeitão, né Tá maluco de bicicleta E aí, tio Tranquilo? Não maluco ia falar não Não fala com o estranho não, mano Tá certo, né, mano Vai falar com o doidão igual a nós Cê é louco Ó Favela tá como bonita, né, mano Geral acordadão, né, mano Nove horas da noite agora Se eu não me engano Mas é suave, né, família Vamos meter marcha aqui Vamos pegar essas entregas aí, mano E começar as correrias Que, mano Aqui vai chover entrega As entregas que eu vou fazer Vai ser tudo rápida, mano Ele permitiu eu poder fazer aí, mano As entregas Furando o sinal Por causa do horário, mano E aqui na cidade também Dependendo do horário aqui Não tem muito calor, não Ó Comi um e um, família Cê é louco Chegou alguém de viagem aí, mano Essa aí é top Esse busão, mano Ó O outro busão me fechando aqui também Bem top, mano Pra você ver como é que a cidade é a noite, mano Essa terra é de ninguém E nós vem aqui como também Canelando tudo Canetando tudo daquele jeitão Se brechar é aço, filho Ó Só de cantinho Aquelas cenas, papai Mano Vamos encostar lá, família No ponto onde toca mais entrega E é isso aí, família Vai acompanhando o vídeo Que acredito que vai ter alguma coisa bacana aí, mano Até o final do vídeo Demorou, mano Então vamos que vamos E é nóis Segura aí que a tocada está como, ó Vai encostar logo na praia, mano Ó Cê é louco, ó Só salvinho, fio Só salvinho Só salvinho Vou nem cortar agora, família Porque a gente já está chegando já também E tá com uma aqui em Brasei, tchau, tio Ó Cê é louco, mano Aí, bagulho bonito demais, né, família Mais suave Vamos descer lá na entrega lá E é nóis, família Tamo junto Vai acompanhando o vídeo aí E deixando o likezão É nóis É isso, família Tá piscando, tá gravando O sinal logo abriu, né, família Então já vamos sair de cantinho aqui, ó Já tô com a entrega aqui, né Daquele jeitão Peguei ali no McDonald's Ali da praia ali E agora a gente vai fazer a entrega Ali no bairro dos boys Se eu não me engano Não, é bairro pra cá Que também só tem mansão Só tem casarão E o bagulho é louco, né, família Então, como eu falei, mano Tamo nas entregas aí Que vai ser a entrega mais rápida Do iFood, do Uber Eats Do Rappi Tamo em tudo hoje, mano Tamo online em tudo daquele jeitão Ó Se tá usando o vermelho Nós façamos como Avançado, tio Mano, eu tenho que descer aqui Se eu não me engano Ligar o farol aqui, mano Que o bagulho tá blecautizado, família Também já é meia-noite já, mano Fiz umas entreguinhas ali Próximo ali E eu decidi ligar a câmera nessa aqui Que é um pouquinho mais longe, né, mano Aí fica mais suave Aí vamos cair de cantinho aqui, ó Ela é pra cá, mano Legal o farol aqui Que aqui já é mais escuro Tem lá o coma A casa da Playboy, fi Aquelas coisas Tá ligado, né, mano Já vamos descer aqui de cantinho aqui, ó É pra cá mesmo, mano Agora eu tô no caminho certo Era melhor eu ter cortado por ali Mais suave, né, mano A gente pega isso aqui, ó E vamos chaveando tudo Acelerando tudo daquele jeitão, mano Ó, cair de cantinho aqui, ó Se eu não me engano Eu tenho que entrar na rua da pizzaria Quase que eu bati aqui Já é mais suave Aí, Mac Mano, mó tranquilidade Rodar de madrugada, assim De noitezinha, mano Ainda tem uns carrinhos na pista aí Então eu acho que é mais suave, né É nessa rua aqui que eu tenho que entrar? Se eu não me engano É nessa ou na outra, mano Se não for A gente vai desenrolar depois, mano Ó Eita É que essa moto Não tem o suporte do telefone, né, família Eu esqueci de pegar o meu Aí já viu a merda dele É que a gente tá, né, mano Prova Passando na prova Dando glória Aquelas coisas todas, né, mano Mais suave Ó Uma toca louco, né, mano Só na contra, filho Aí, mano Aqui o bairro aqui é pancado, tio Mas aqui é mais suave Aqui tem segurança Os tios vão ficar rodando aqui Mas também Eles gostam de canetar, mano Às vezes eu passei aqui Com um som alto aqui de madrugada Que os caras logo me canetou Chegou a multa lá em casa Mais suave, né, mano Vamos descer aqui, ó Descer não Subir Antiga rua da casa dos youtubers, mano Essa rua aqui era top, hein, mano Tem história, mano Se você é no canal nessa época aí, mano Comenta aí que eu quero estar sabendo aí Deborou? Mano Se eu não me engano É nessa rua aqui que eu tenho que entrar É nessa aqui É nessa aqui É na decidinha ali É isso mesmo, mano É nessa... Não, é nessa aqui, pô É na mansão que tem ali É isso aí, pô Agora eu tô achado já Me achei aqui já, mano Tô em casa, pô Brotava aqui direto, mano De Porsche Eita Caraca Logo arranhei aqui o mata-cachorro dela aqui, mano Mas tomara que só arranhou mesmo, né Não quebrou Que deu uma pancadinha leve, mano Aqui, ó Tô falando, família Cê é louco? Deixa eu checar aqui o endereço Não, acho que é pra cá Não, não tem endereço Deixa eu pegar o telefone aqui Meu telefone aqui, família Aqui, ó Chegando de China É isso mesmo aqui, ó Já vou buzinar aqui E é isso aí, família Esse aí foi o vídeo Demorou, mano Espero que vocês tenham curtido Mano Queria agradecer a você Que esse vídeo até aqui, mano Tamo nas entregas aí Noturnas aí, mano De SXR1000 Daquele jeitão Opa, foi mó útil E vamos esperar o cliente agora aí Vamos entregar o leixo pra ele Continuar as entregas aí Demorou Então, família Um forte abraço Obrigado por ter sido vídeos aqui E tamo junto Subir aqui na moto Aqui pra dar uma buzinada, né, mano Bora, tiozão Tô atrasado, rapaz É nóis Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma